Toma sua piracadão, ama sua piracadão Por dentro do bocetão Toma sua piracadão, ama sua piracadão Por dentro do bocetão Toma sua piracadão, ama sua piracadão Soca, 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 soca Soca com coçar, maloca 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 Soca com coçar, Ai, saca, saca, ai, saca com essa maléu Essa é meio difícil tacar na light, né velho Ai, mas vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, ai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, ai, toma só piracadão Toma só piracadão, toma só piracadão Toma só piracadão, por dentro eu vou ser tal Amar só piracadão, amar só piracadão Amar só piracadão, por dentro, ai, ah Amar só piracadão, amar só piracadão Amar só piracadão, por dentro eu vou ser tal Amar só piracadão, amar só piracadão Amar só piracadão, amar só piracadão Ai, por dentro, por dentro Sacar, saca, 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 saca Sacar com coçar, maluco Sacar, saca, saca, saca Sacar com coçar, maluco E se ela cansa de sentar a noite inteira Quando essa mina descansa com a borrara Soca, 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 Soca com o passar, maluco Soca, 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 Soca com o passar, maluco E se ela cansa de sentar a noite inteira Quando essa mina descansa com a borrara Soca, 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 Soca com o passar, maluco Essa é meio difícil tacar na light, né, velho? Ai, mas vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai Ai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado